Efésios 4 capítulo 11, eu vou ler para você aqui rapidinho, e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos a maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo, o padrão de Deus é esse, transformar, você ser transformado para quê? Para que você atinja a maturidade de Cristo, para que você se torne semelhante a Ele, no mundo espiritual você já está sentado com Ele em lugares celestiais, mas aqui no dia a dia você precisa renovar a sua mente, para que você entenda o caminho de chegar lá aonde Jesus está, e desfrutar no seu dia a dia dessa autoridade, desse prazer, desse privilégio, mais ou menos é o seguinte, imagina só o seguinte, eu não sei quanto tempo você está na igreja, mas o processo de transformação é mais ou menos o seguinte, é como se a gente tivesse uma régua bem grande, imagina o seguinte, daqui dessa ponta dessa plataforma, até aquela outra ponta lá, nós tivéssemos aqui uma régua graduada de zero a dez, aqui no zero sou eu, zero quilômetro, nasci de novo, aceitei a Jesus, nova criatura em Cristo, estou no zero, lá na ponta, no dez, está Jesus, o que Deus espera de mim, é que ao longo do tempo, eu saia do zero e progrida até chegar ao dez, que eu seja renovado, que ao ouvir a palavra, eu vá renovando a minha mente, para que eu vá me tornando cada vez mais semelhante a Ele, cada vez mais semelhante ao Senhor Jesus, o problema é que, às vezes as pessoas estão na igreja e elas não renovam a sua mente na palavra, e o tempo passa, não fale nada para ninguém, o que eu quero convidar você a fazer agora, é um exercício de autoavaliação, não fale nada, não olhe para o lado, continue olhando para mim, sorrindo, dando glória a Deus, aleluia, quem é que está na igreja aqui há mais de vinte anos, caramba, tem um bocado de gente, vocês são velhos, quem está aqui há mais de dez anos na igreja, também tem um bom número de gente, mais de cinco anos, um ano, então olha só, você nasceu de novo, se foi há cinco anos, há dez anos, há vinte anos, você estava no zero, você, alguns de vocês já deveriam estar lá no dez, a grande maioria da igreja, do Senhor Jesus na terra, sequer está no um, a grande maioria está no meio, não é no meio não, é no 0,5, no meio não é lá no cinco, não, é no 0,5, deu um passinho só, e olha só, isso é um prejuízo danado, porque as pessoas ouvem as coisas, fazem uma confusão na sala da medonha, porque elas confundem o reino com religião, e religião e religiosidade é mole, porque religião e religiosidade, você junta um montão de regras, bota numa folha de papel, dá para a pessoa ler e diz assim, decora isso aí e bota em prática, como é que é o negócio, agora eu mudei de religião, eu saí de um conjunto de regras e assumi um novo conjunto de regras, eu abandonei as velhas regras para assumir novas regras, e aqui nessa religião como é que é o negócio? Ah, está dito aqui, o pastor falou, segunda-feira é dia de usar branco, então eu vou vestir branco, por quê? Porque segunda vem depois do domingo, então branco é a cor da pureza, ah, domingo, entendeu? Segunda-feira, estou na pureza, então veste branco. Na terça, na terça veste amarelo, porque a igreja prega prosperidade, amarelo é a cor do ouro, quero prosperar. Quando você fizer seis meses de convertido, raspa a cabeça. Quanto tempo falta? Falta três meses para eu raspar a cabeça. Oh, rapaz, é um ato de fé, aleluia, vou raspar a cabeça. Você começa a votar uma série de regras, a pessoa começa a cumprir, aí o tempo passa, você vai analisar, a pessoa cumpriu as regras, é bonitinho, acende vela, apaga a vela, deixa a barba crescer, raspa a barba, cabelo, raspa, veste azul, veste amarelo, não sei o que, dá três voltinhas. Mas no final de um tempo, você vai olhar para a vida da pessoa, você não vê transformação, você não vê crescimento, você não vê bênção, você não vê vida vitoriosa, a família está um pandareco. As finanças estão para lá, está devendo a Deus e ao mundo. A saúde está pior ainda, ela vive mais no hospital internado do que em casa, mas está cumprindo as regras. Ela não saiu do 0,5, ela devia estar lá. O apóstolo, o escritório aos hebreus, que eu acredito ser o apóstolo Paulo, ele diz assim, quando vocês já deviam ser mestres, ou seja, quando vocês já deviam estar lá no número 10, vocês ainda estão nos rudimentos, vocês ainda estão aqui, e tem que voltar a ver toda a base novamente e tal, porque vocês são que nem criança, só pode tomar leitinho. 20 anos de idade, está tomando o quê? Já comei carne, filé mignon, picanha, arroz, não, só toma leitinho. Com 20 anos, é só tomar leitinho. Não está lá no 10, caminhão para 0,5 só. Não está experimentando a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque na verdade não tem transformado, não está passando por esse processo de metamorfose, de transformação, que não é uma transformação externa. Você entende que esse processo de transformação, a gente também pode chamar de santificação? E santificação não vem de fora para dentro, mas de dentro para fora? Não é uma questão de regras que eu vou seguindo e isso me santifica. É uma questão de transformação interior que vai fazendo com que eu seja cada dia mais semelhante ao próprio Senhor Jesus. Eu preciso caminhar, progredir para chegar lá onde Jesus está. Faça um exercício de autoavaliação. Não olhe para o lado, não fale nada. Não vai dizer, pastor, eu estou ali no 10,5. Não fala nada. Mas tenta se localizar nessa régua onde é que você está. Esse exercício, geralmente a igreja não faz. Então o cara se satisfaz com aquilo que ele já tem. E ele não faz esse exercício. E às vezes ele não sabe o quão longe ele está daquele parâmetro que ele devia alcançar, que é se tornar semelhante, cada vez mais semelhante ao próprio Senhor Jesus. Gente, quando você faz isso, quando você consegue caminhar nessa régua, as coisas mudam. A vida cristã começa a se tornar muito, mas muito mais prazerosa e fácil de se viver. Quando a gente está aqui, a gente não consegue nem reconhecer direito a voz de Deus. quando você pega um crente que está dizendo assim, rapaz, eu não sei se foi Deus que falou, ou se foi o diabo, ou se foi a carne. Espera aí, o camarada está ainda nessa indecisão de não saber discernir se aquela voz que ele está ouvindo é de Deus, ou é a carne ou é o diabo. É porque, na verdade, ele ainda está aqui, muito próximo do zero. Porque se ele estivesse muito próximo do 10, Jesus disse o seguinte, as minhas ovelhas, elas conhecem a minha voz. Mas quem está aqui para próximo do zero, quando Deus fala, às vezes até pensa que foi o diabo que falou. Já vi isso na igreja. Coisa prática. O pastor vem e fala das ofertas. Aí Deus vem, e o Espírito fala para a pessoa, mete a mão agora aí no cheque, e assina aí mil reais. A pessoa vê aquilo, não pode ser de Deus. Está amarrado Satanás. quer me ver na miséria, está amarrado. Aí vem o diabo, e fala assim que nada, mete a mão no bolso, puxa aquela notinha azul de dois real. Fala Deus. Ela confunde, porque ela está tão próxima aqui do zero, que é a carne, e é isso que o apóstolo Paulo fala, eu quando estive com vocês aí em Corinto, eu não pude ensinar e pregar tudo aquilo que eu gostaria, porque vocês ainda são carnais. Eu queria ter passado coisa mais profunda, sólida, coisas de Deus, mas eu não pude, porque se eu ensinasse para vocês, ia dar indigestão, porque vocês ainda são carnais. Se você está aqui, quando Deus fala, você não fica naquela, mas espera aí, isso aí foi do diabo, é a carne, ou é Deus? Não, espera aí, eu sei, eu conheço a voz de Deus, porque eu conheço a sua palavra. Eu conheço quando é a carne falando, porque eu conheço as minhas inclinações, e eu sei quando Deus está falando, eu reconheço essa voz, por quê? Porque eu estou muito perto aqui, quando Jesus fala, ele não precisa berrar, se ele fala, eu ouço. Quando eu estou lá, Jesus tem que gritar, ô meu filho, hein? Pessoal não ouve, não entende, porque ela ainda está, ela está lá atrás, nesse processo, ela precisa crescer, ela precisa se permitir, ser transformada pela palavra, é algo, eu, 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 eu me ofereço para isso, eu não espero as coisas acontecerem, eu vou lá para buscar na palavra, para ser transformado, isso aqui é igual, o self-service, você senta na mesa, e fica esperando, não vai comer, estou aqui há duas horas, nesse restaurante, não me deram nada, nenhum ouvinte codorna, nada, estou sentado aqui há duas horas, quero falar com o gerente, pois não, estou aqui há duas horas, ninguém vai me servir, meu querido, aqui é o restaurante, self-service, se serve-se a si mesmo, se você não for lá, para pegar comida, ninguém vai trazer aqui para você, a gente na igreja ainda faz o favor, de trazer a palavra pregada, dissecada, mastigada, para você levar para casa, você só não é abençoado, se você não quiser, não pode ir, não é abençoado, não pode ir, é importante, até amanhã, não pode ir, Legenda Adriana Zanotto